Como lidar com os travamentos no Parkinson? Essa é a sua dúvida também? Então, vem comigo que eu vou te explicar! Olá, aqui é Adriana Mouro, neurologista com área de atuação em doença de Parkinson. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, aproveite agora mesmo para se inscrever e clique no sininho para ativar as notificações, porque assim você irá saber sempre que entrar um vídeo novo. Então, vamos lá! É muito comum que as pessoas que têm Parkinson, elas relatarem travamentos frequentes, principalmente nas pernas, como se as pernas ficassem congeladas e não quisessem sair do lugar. E o que fazer nessas situações? Primeiro de tudo, é muito importante a gente avaliar em que condições esses travamentos estão acontecendo. É comum a gente perceber que o travamento acontece, esse travamento das pernas, quando o paciente está no final do efeito da medicação. Então, quando está chegando no final da dose e esse travamento está associado a um off, quando passa ou está terminando o efeito da medicação, o paciente entra em off e então percebe esse travamento nas pernas. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos dizer que a pessoa tome a Levodopa, o Prolopa, a cada 4 horas. Então, as 8, as 12, as 16 e as 20. E então, vamos dizer que essa pessoa perceba que o efeito da medicação vai perdendo, né? Que a medicação vai perdendo efeito perto, uma hora antes de chegar à próxima dose. Então, por exemplo, assim, ela tomou as 8, a próxima dose seria as 12, né? O meio-dia. Mas essa pessoa percebe que às 11 o efeito da medicação já está diminuindo. E então, é nesse momento, entre as 11 e ao meio-dia, que os travamentos acontecem com mais frequência. Ou também pode acontecer, a pessoa, ela toma o medicamento, então vai tomar ali às 12, mas esse Prolopa, ele tem um certo tempo até iniciar o seu efeito, né? Não é que a pessoa tomou as 12 e ele vai começar o efeito imediatamente. Então, o efeito do medicamento tomado às 12, vai começar às 12 e 30, às vezes às 13, então vai demorar ali de 30 minutos, às vezes para alguns pacientes demora um pouquinho mais. E também, nesse momento, até a gente ter o início de ação da Levodopa, também pode acontecer o travamento, tá? Então, nessas situações que a gente chama de, que está de off, então esse travamento está relacionado ao off. Eu dei aqui o exemplo da Levodopa, mas pode ser de qualquer outro medicamento antiparkinsoniano, tá? Então, quando isso acontece, é bem importante vocês perceberem, aqui fica uma dica já, tá? De tentar perceber, quando o paciente vem tendo esses travamentos, vamos tentar nos atentar para relacionar em qual momento do dia isso está acontecendo, se foi perto da tomada da medicação, se foi longe, se isso está se repetindo, se tem um padrão que se repete ao longo dos dias, a todo dia, às 11 da manhã tem um travamento. Então, perceber esses padrões, se for até preciso, anote, faça uma agenda, um diário, para que você leve ao seu neurologista, ao médico que está lhe acompanhando, porque assim vai ficar muito mais fácil fazer o manejo, né, o tratamento adequado desse travamento. Por quê? Porque se for um travamento relacionado ao off, pequenos ajustes no seu tratamento, na sua medicação dopaminérgica, muitas vezes já vão resolver bastante, vão ajudar bastante. Então, tente perceber esse padrão, anote para não esquecer e leve para o seu médico, para a gente tentar melhorar. Outra situação que é comum a gente perceber que os pacientes relatam que tem travamento, em situações de estresse. Então, está numa situação de estresse, de ansiedade, que passa um nervoso maior, por exemplo, vai sair de casa, vai num local que tem bastante gente, né, quando chegou num restaurante, chegou num evento, às vezes familiar, ou num evento com amigos, pode também acontecer o travamento, então está relacionado com essa questão emocional. E aí, nessas situações, às vezes, não está relacionado com o efeito da medicação, pode acontecer, inclusive, o travamento quando o paciente está em on, sob efeito da medicação, mas se passar por um estresse, por uma questão emocional, uma ansiedade maior, pode travar mesmo estando em on. Quando esses travamentos, eles acontecem por um tempo prolongado, como que a gente pode manejar? Podemos lançar mão da Levodopa em forma dispersível, que tem um início de ação bem rápido, em questão de 10 a 15 minutos. É aquela, eu já falei em outro vídeo anteriormente, sobre os tipos de Prolopa, é a que a gente dilui na água, para ter um efeito de ação de início bem rápido, então ela é geralmente usada como resgate. É uma carta na manga que a gente usa nessas situações. E lembrando aqui, então, estou falando como a gente pode manejar clinicamente, mas super importante para o paciente que tem os travamentos, independentemente se esses travamentos acontecem quando está em on ou quando está em off, importante, é praticamente regra obrigatória, é a fisioterapia. Tá, gente? Então, assim, a fisioterapia tem técnicas específicas que o fisioterapeuta vai fazer com você para melhorar o travamento e para evitar. E também para te ajudar, dar algumas dicas, algumas que a gente acaba usando na hora do travamento para tentar driblar o cérebro a trocar o passo e melhorar esse congelamento. Então, a fisioterapia é super importante, tanto para melhorar o travamento, para tratar, e também para a gente fazer uma prevenção também quando a gente faz um treino de marcha para fazer essa prevenção para que isso não aconteça. Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu estou aqui para lhe ajudar. Um beijo com carinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!